Olá, gateiros e gateiras, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, sejam muito bem-vindos ao Carol Cats. No guia de raças de hoje nós vamos conhecer o gato Kurilian Bobtail. Eu acredito que a pronúncia seja essa. Esse gato é russo, essa raça vem da região das Ilhas Kuril, que ficam próximas da Sibéria. E daí vem a derivação do nome desse gato. E Bobtail, os gateiros que me acompanham, já conhecem essa terminação. Sempre que a gente fala desses Bobtails, nós já falamos de algumas outras raças com essa característica, a gente está falando daqueles gatinhos que tem a cauda curtinha. Nesse caso foi uma mutação espontânea, natural, que depois foi sendo selecionada. E existe uma pequena variação entre os indivíduos. Então alguns podem ter a cauda enrolada, eles têm um pedacinho ali, uma cauda curtinha, ou enrolada ou dobrada. Isso vai variar aí de acordo com os gatos dentro dessa raça. São animais de porte médio, bem encorpados, bem robustos, tem as patinhas bem fortes. Eles são muito comuns na região, muito conhecidos e os russos gostam bastante dessa raça. Na década de 90, ele passou a aparecer sempre nas exposições. Nos outros países, incluindo aqui no Brasil, é que a gente não conhece tanto esse gato. Ele acaba sendo uma novidade aí pra gente. Ele pode aparecer tanto na pelagem longa quanto curta, várias cores, vários tons sólidos, nos padrões tigrado, bicolor ou escama. Os cuidados com relação à pelagem vão variar aí do tamanho, mas geralmente são fáceis, né? São pelos fáceis da gente cuidar. Esse gatinho é muito conhecido por ser calmo, por ser bastante sociável e um excelente caçador. Conta pra gente nos comentários o que você achou dele, se você já tinha visto alguma foto desse gato por aí. Veja os outros bobtails que a gente também já fez vídeo aqui nos canais. Na próxima semana, nós vamos falar de um outro gato que também tem origem na Rússia. E o nome dele é derivado de um rio da região. Vamos ver se você vai adivinhar. Escreve pra mim aí e deixa nos comentários. E sugira também outras raças que você tem curiosidade de ver as características por aqui. Não esquece de seguir os nossos canais. Youtube, Facebook e Karol Cats. Instagram, arroba Vete Karol Cats. Telegram, Gateiros e Gateiras. E entra também no nosso site pra se inscrever por lá. O gateirospro.com.br Muito obrigada por vocês assistirem e até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado.